Liga não, meu amor! Não tenha pressa! Já ouviu falar que os últimos serão os primeiros? Pense nisso, não fique triste não. Tem alguém te atropelando? Hum, já ouviu falar, né? Os últimos serão os primeiros. Não se preocupe com aquele que está querendo te fazer de escadinha ou está querendo te atropelar aí pelo caminho, combinado? Olha só, já deixa o gostei, já se inscreva no canal, já ativa o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque olha, aqui a gente aprende brincando e com inúmeras receitas da época da vovó, dicas incríveis para você, cuidar da sua saúde, beleza, bem-estar, autoestima. O canal foi feito com muito carinho para vocês. É preciso seguir, se inscrever, ativar o sininho e clicar em receber todas as notificações. Filó da serra da terra, os vizinhos rastando os móveis. Ô, balureira boa! Cidade que tem gente, o povo está vivo. Olha só, preste atenção, a receita de hoje vai acelerar o crescimento do seu cabelo, porque nós iremos usar, você gosta da fruta? Esta é a goiaba. Nós iremos usar a folha da goiaba. Olha aqui o chá incrível que eu tenho que você vai usar no seu cabelo para acelerar o crescimento do seu cabelo. Ele é poderoso e tem ajudado muita gente a recuperar os cabelos. Vamos usar esse chá da folha da goiaba para o cabelo de uma forma muito eficiente para combater a queda dos fios. É isso mesmo. Removendo aí todas as impurezas do seu couro cabeludo e deixando o seu couro cabeludo bem saudável, bem bacana para estimular a queda. A folha da goiaba, gente, é incrível, incrível, incrível mesmo para fortalecer os fios. Sabe por quê? Ela é rica em vitaminas e nutrientes, tem uma ação antioxidante no seu couro cabeludo incrível. Ela nutre os folículos pilosos e promove o crescimento do cabelo rapidamente saudável. Você deve pegar um litro de água. Olha as minhas folhinhas estão todas aqui, certo? Pegou um litro de água, coloque dez folhinhas, leve ao fogo. Quando levantar fervura, você desliga. Tampe e deixe em infusão aí de 10 a 15 minutos. Espere ele esfriar, lave o seu cabelo, pode até esperar secar. O importante é o couro cabeludo estar limpo. Passe essa mistura, essa mistura não, esse chá que é incrível e deixe ele agir por uma hora. Prende o seu cabelo e deixe agir por uma hora. Depois é só você lavar e condicionar. Essa receita você pode fazer três vezes na semana. Gente, os antigos usavam demais isso. E o cabelo delas eram muito brilhosos, muito bonitos, muito compridos e muito fortes. Cuidado com as químicas que você anda colocando no seu cabelo. Tem muita gente sofrendo corte químico e me pedindo muita ajuda para recuperar aí os cabelos. Esse chá da folha da goiaba é incrível, mas incrível mesmo. Você pode fazer aí três vezes na semana que você terá outro cabelo. Gostou? Compartilhe agora no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Corre no meu Instagram, agora está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial só está faltando você. No meu TikTok também, Coisas de Filó Oficial. Eu amo você demais da conta. Não se esqueça de deixar um coraçãozinho, aquele joinha, se inscrever e ativar o sininho. E não se esqueça que os últimos serão os primeiros. Não ligue se aquele está tentando te atropelar ou te fazer discadinha, tá? Calma. Entregue para Deus, tenha fé e foco que tudo de bom irá acontecer na sua vida. Eu amo vocês demais da conta. Bye!